Então, vamos chamar agora a Luca Bassani, que está aí na Alemanha, nesse momento, secretário dos Estados Unidos, visita Israel, promete apoio e pede todas as precauções para evitar ferir civis. Bem, é a informação que vem aí, do Globo do Mundo, tem vários sites, é o Antony Blinken, o secretário. Ao lado do presidente de Israel, Antony Blinken fala sobre o apoio dos Estados Unidos, defender o valor, os valores que nos unem. Muito bem. Luca Bassani, como é que está a situação, a avaliação e do ponto de vista da União Europeia, de toda essa questão, como você está vendo, quais notícias você traz para nós do Linha de Frente agora, Luca Bassani, correspondente internacional da Jovem Plano. Boa tarde, capês, a todos que acompanham o Linha de Frente. Nós vemos que hoje foi um dia cheio de repercussões internacionais. Primeiramente, aqui na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz falou perante o parlamento alemão dizendo que a Alemanha apoia o Estado de Israel, condena todos esses ataques terroristas do Hamas e também que o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, deveria estar envergonhado pelo seu silêncio mediante tudo o que aconteceu. Lembrando que a autoridade palestina governa a Cisjordânia, enquanto o Hamas governava até o começo desta guerra, a faixa de Gaza. Não só isso, mas hoje tivemos declarações da OTAN, o secretário-geral Jens Stoltenberg disse que sim, Israel tem o direito, todo o direito de defender o seu povo, as suas fronteiras, mas que a resposta não pode ser desproporcional, pedindo, obviamente, o restabelecimento da água, da energia elétrica e também a permissão de entrada de ajuda humanitária na região. E, por último, tivemos uma viagem, uma visita do secretário de Estado americano, Anthony Blinken, como você antecipou. Ele, que também é judeu, disse que essa causa está muito próxima, não só de todos os interesses americanos, que sempre, desde o início da fundação do Estado de Israel, foram grandes apoiadores da causa do país, mas também mediante as atrocidades que têm sido reveladas dia após dia, após as forças de segurança de Israel terem averiguado os kibbutzes e outras localidades onde crianças, idosos e tantos inocentes morreram pelas mãos do Hamas. Nós vemos que ele disse que os Estados Unidos estarão sempre ao lado de Israel, assim como as demais nações democráticas, e fez um anúncio para que nenhuma força nacional ou outros grupos secundários se aproveitem deste momento para tentar atacar Israel. Na linguagem da diplomacia, ou pelo menos na linguagem da geopolítica local, isso é um recado direto para o Hezbollah, para grupos armados que atuam na Síria e também para o próprio Irã, que poderiam, eventualmente, ver essa fragilidade de Israel tendo que concentrar suas forças, suas tropas, na região de Gaza para tentar libertar os reféns e poderiam realizar ataques por outras localidades, por outros pontos geográficos do país, o que abriria uma guerra em múltiplas frentes e causaria ainda mais um número grande de... um número ainda maior de mortos. A gente vai continuar acompanhando as repercussões geopolíticas que têm sido intensas, ao mesmo tempo em que muitos esperam a posição de Israel perante uma incursão terrestre ou até mesmo a abertura de corredores humanitários pelo Egito para a passagem de civis. Luca Bassani, você também, além de correspondente internacional, é um comentarista de política internacional. Então nós vamos aproveitar um pouquinho mais você, vamos aproveitar a tua experiência. A primeira pergunta que eu queria colocar é a seguinte, a União Europeia, você falou do Stoltenberg, a Alemanha, Olaf Scholz, a França, Macron, estão exigindo, pedindo, ponderando, solicitando que Israel não deu uma resposta desproporcional. O Egito já pretende trazer um carregamento de ajuda humanitária. Do outro ponto, Israel tem necessidades operacionais. Então ele tem uma estratégia militar delineada que pressupõe o cerco àquela região, o cerco intenso, até que ele tenha condições de penetrar por via terrestre. Como é que pode ficar o início de uma divergência entre União Europeia, que são democracias que dependem ali do apoio popular, os países ao redor do Oriente Médio, que se estruturam no Oriente Médio, estão ao redor daquela região, e as necessidades operacionais de Israel? É uma questão muito complexa, Capês, porque também temos tanto populações judaicas como populações muçulmanas, árabes, dentro da Europa, que demonstram a sua preferência por um lado ou por outro, e até mesmo reclamam com os governos nacionais, seja com a França, de Macron, com a Alemanha de Scholz, ou até mesmo o Reino Unido de Rish Sunak, fazendo manifestações pró-Israel ou pró-Palestina. Nesse contexto, a gente vê que o pedido de uma resposta proporcional, ele também é delineado nos bastidores com conversas bastante intensas com o presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, para que ele permita a passagem de civis, mulheres, crianças de Gaza e cheguem na Península do Sinai, que é essa região que faz fronteira com a faixa de Gaza. É importante mencionar para a nossa audiência que a faixa de Gaza é uma região muito pequena, 365 quilômetros quadrados, mais de 2,2 milhões de pessoas, e como se fosse um retângulo. De um lado, o mar Mediterrâneo bloqueado pela Marinha de Israel. Dos outros dois lados, o próprio país Israel, que faz esse cerco total à faixa de Gaza. E, por último, o lado egípcio, onde tem uma fronteira chamada cidade de Al-Rafa, onde poderiam sair a população civil e também outros cidadãos de outros países que estão nessa localidade, incluindo 30 brasileiros. O Itamaraty, inclusive, negocia com as autoridades egípcias a passagem dessas pessoas. Só que é uma fronteira pequena. Os egípcios têm medo que esse fluxo de pessoas se torne intenso durante os próximos dias, ao mesmo tempo em que infiltrados fundamentalistas, radicais e islâmicos se estabeleçam no seu país, que é relativamente pacífico com essa questão relacionada ao terrorismo. Então, a União Europeia está em uma posição delicada. Ela tenta utilizar a sua influência perante as Nações Unidas e até mesmo com alguns países árabes, que incluem o Egito, para, primeiramente, a abertura desses corredores humanitários, para, posteriormente, falar sobre um processo de paz ou até mesmo saber o que vai acontecer com Gaza, se Israel pretende anexar essa pequena faixa de terra ou se, simplesmente, quer dar uma resposta militar acachapante para que outros países também não tentem se envolver nesse conflito. Bassani, o professor Acácio Miranda, especialista em Direito Internacional, vai fazer uma pergunta, mas eu tenho uma curiosidade antes. O presidente Joe Biden está sofrendo enorme pressão dentro dos Estados Unidos, sobretudo pelo seu futuro adversário, que tudo indica nas próximas eleições, Donald Trump. Trump critica a atuação de Biden na questão da proxy war, na guerra por procuração, Ucrânia-Rússia, e critica ainda mais o envio de 6 bilhões de dólares dos Estados Unidos para o Irã, em troca de um refém. E diz que os democratas fortaleceram bastante o Irã e enfraqueceram a defesa de Israel. Biden, então, desloca um porta-aviões para aquela região. Até que ponto existe aí uma pressão enorme sobre o governo dos Estados Unidos, interna, e também de seus adversários, o que poderá limitar a atuação do Biden junto a Israel como um mediador para que esse conflito não se alastre? Pois é, Capês, essa história dos 6 bilhões de dólares é bom a gente deixar claro que não foi um dinheiro dado pelos Estados Unidos, eles apenas descongelaram o dinheiro que era iraniano e estava, por conta das sanções, impedido de chegar na mão do governo. Obviamente que é um dinheiro que faz total diferença e pode sim ter sido usado para causas muito complexas e muito ligadas ao terrorismo internacional, sem dúvida, mas é um descongelamento e não uma doação de dinheiro de fato. De qualquer maneira, o ex-presidente americano, Donald Trump, líder nas pesquisas no Partido Republicano, disse que caso ele fosse presidente, a situação seria totalmente outra. Ele fez uma crítica, inclusive, ao governo de Israel, dizendo que não estavam preparados para um ataque dessa magnitude e que, apesar da boa relação que tinha com Netanyahu, lembrando que Netanyahu também era o primeiro-ministro durante o governo Trump, ele acredita que Bibi, como é chamado pelos israelenses, acabou errando o feio e poderá pagar esse preço politicamente. É uma situação nada favorável e a gente vê que também o outro candidato republicano, Ron DeSantis, criticou as falas de Trump, disse que não é momento para isso, o momento é de apoiar Israel ao longo de todos esses próximos dias. Sany, eu vou pedir agora sua concisão. Dois debatedores querem fazer perguntas aqui e nós temos a Michelle Goldenfeld, que é uma brasileira que está em Israel, morou num kibbutz e vai entrar conosco daqui a pouco, trazendo informações muito importantes aí de lá. Mas o professor Acácio Miranda quer endereçar uma pergunta. Você é especialista em direito internacional. Acácio Miranda. Bassani, tudo bem? Bassani, nós sabemos que a Alemanha recebe centenas, milhares de imigrantes de vários países do Oriente Médio, inclusive de maioria muçulmana. Então nós temos hoje vários muçulmanos vivendo na Alemanha. Como é que estão as manifestações pró-Israel e contrárias a Israel na Alemanha? E como é que o governo alemão vem enfrentando essas circunstâncias internamente? Nós sabemos que os problemas talvez não sejam tão graves, mas isso pode trazer algum ruído para a política alemã. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa é uma questão muito válida. Realmente, desde 2015, com a crise de refugiados na Síria, foram milhares, talvez centenas de milhares de muçulmanos que chegaram na Alemanha e também em outros países da União Europeia. E nós vimos durante os últimos dias manifestações tanto favoráveis ao Estado de Israel quanto favoráveis à criação de um Estado palestino. Hoje, enquanto endereçava o parlamento alemão, o Bundestag, Olaf Scholz deixou claro que o Hamas não poderá operar de maneira alguma dentro do território alemão a sua ala política, ao mesmo tempo que qualquer grupo dentro da Alemanha que publicamente demonstrar apoio ao Hamas vai ser colocado na ilegalidade, algo que ele já vem conversando com os deputados dentro do parlamento para tornar essa organização terrorista de fato ilegal aqui dentro da Alemanha. Lembrando que a União Europeia já reconhece o Hamas como uma organização terrorista. Alguns países apenas a ala militar desse grupo, mas de qualquer maneira ele tenta fechar esse cerco exatamente para evitar uma radicalização de alguns grupos que estão aqui e tem até se demonstrado favoráveis a esses sequestros, a essas atrocidades que temos visto como uma maneira também de evitar o discurso antissemita surgindo mais uma vez na Alemanha se nós pegarmos o aspecto histórico. Aqui tem uma série de reparações históricas que foram feitas ao povo judeu e por isso ele tem que firmar a sua posição apoiando o Estado de Israel. Luca Bassani, rapidamente, uma última pergunta porque a Michelle Goldenfeld já está nos aguardando, mas o doutor César Darío Mariano tem uma pergunta a fazer. Boa tarde. Como que está sendo visto na Europa essa ambiguidade do nosso governo que fica em cima do muro? momento nenhum, pelo menos o que eu tenho visto, condenou veementemente como deveria a esse ataque infeliz, esse ataque horrendo, esse quase que um genocídio praticado pelo Hamas? Bom, professor, nós temos visto que aqui na Europa eles estão muito preocupados com os cidadãos europeus que foram levados de reféns pelos terroristas do Hamas, além de fazer a contabilidade de quantos morreram em cada país. Só na França foram 12 pessoas, o que já é muito expressível. A Alemanha, a Itália, o Reino Unido também confirmaram mortos e reféns. Então, uma situação muito complexa, não tem se observado ainda o alinhamento dos países latino-americanos, até pela distância geográfica do Brasil, mas provavelmente uma vez que a situação acalme-se um pouco, também isso será considerado a posição que cada um país tomou diplomaticamente e essa talvez demora do governo brasileiro em se posicionar contra o Hamas, a declaração do presidente Lula vindo apenas ontem, e isso pode ser também considerado e ser cobrado do Itamaraty e das lideranças brasileiras no futuro. Muito obrigado, Luca Bassani. A qualquer momento você pode voltar, se tiver novidades, a informação tem sempre prioridade aqui no nosso debate. Muito obrigado e uma boa noite para você, né? Boa noite. É, para vocês também. Boa tarde, boa noite aqui na Europa. Muito bem.